Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi, curte aí! Cara, eu tô super feliz, né? Eu procuro pensar no momento atual, sabe? Tenho contrato, então quando a gente faz contrato, a gente pretende cumprir, né? Então, acho que isso é o mais importante, assim, tô adaptado, tô feliz, minha família tá bem, né? Eu acho que essa liga com o torcedor e o carinho tem sido fantástico, assim, comigo, então eu tô super bem e a gente procurou a cada ano colocar ali as metas e representar da melhor maneira essa camisa. Você tinha tido tanto reconhecimento do torcedor? Tipo, no Shakhtar foi assim? Não, no Shakhtar não. Porque olha aqui no Inter, eu vou te dizer, eu acho que tem unanimidade, assim, eu não tenho um jogador que diz assim, ah, mas eu não sei, é impressionante. E a torcida do Grêmio, que é a rival, reconhece, sentiu um talento, assim, inato, porque eu abri caixinha e os caras tudo querem, traz pro Grêmio, os caras pegam pra eu trazer, eu não vou conseguir. É muito legal isso, assim, porque na rua, às vezes, você acaba encontrando as pessoas e as pessoas pedem pra tirar foto e, às vezes, muitos, assim, já falam, pô, eu sou gremista e tal, mas admiro o seu trabalho, eu gosto do seu futebol e tal, então, isso é bacana, sabe? Esse reconhecimento, esse carinho, assim. Acho que é a coisa mais legítima, né? Quando o time é adversário, o torcedor ainda, quer dizer, é o apaixonado, porque o jogador sabe quem é bola, né? Então, certamente, o cara do Grêmio te reconhece como um cara que, porra. Agora, quando o torcedor vem, me parece ser mais genuíno isso. É legal, porque, cara, além da rivalidade, ter esse reconhecimento, assim, de outros torcedores, de outros times, é bacana, assim, né? Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.